Ah, eita! Eita, danadinha! E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso! E aí, beleza? Tamo aqui de volta com mais um vídeo no canal, mano! Vamos maquiar a câmera, vamos na câmera. Hoje eu vim, mano, vim falar do mais sério que eu tô, mano. Eu tô louco achando. Eu quero mostrar. Vou falar hoje pra vocês o que eu tô achando dessa série que eu ainda não terminei. E por favor, gente, não comenta, não fala, não dá spoiler, porque senão eu vou ficar muito triste. Pra quem tá vendo, mano, a série do momento é na Casa de Papel, que é os malucos roubando a casa da moeda, tá ligado? Eles não tão roubando. Eles tão fazendo o dinheiro deles, tá ligado? Eles tão fazendo, acho que, 2 bilhões de euros que dá, tipo, uns 6 bilhões de reais, tá ligado? Muito, muito, muito. Eita, pena! E, tipo, eu não sou o céu que tô viciado nessa série, é meu pai que tá viciado, eu, minha mãe, minha irmã, meu irmão, todo mundo que tá achando essa série. E eu falei que todo mundo já terminou, menos eu. E tão, tipo, tão querendo falar spoiler e eu tô, tipo, tentando parar, tentando não ouvir nada, porque senão eu vou ficar muito triste, mano. E eu tô achando lá de boa, daí do nada... E aí, Guilherme? Tá achando na Casa de Papel? É, que eu tô achando. Mano, é nessa porta... Mano, eu tô num bagulho que se alguém falar de alguma coisa, eu vou meter ele a porrada. E, mano, eu acho que, pra mim, o personagem mais top é o Berlim, mano. O, tipo, tá, ele é cuzão com muitas coisas, mano, de fazer mó parada. Mas ele é igual o Negan de The Walking Dead, ele tá... ele salva a série, tá ligado? Porque o Hill, mano, é muito chato. Ele só quer saber da Tóquio, ele esquece o resto e o amor, o amor... Ah, não, eu não quero saber de amor! O Berlim, ele tem um bagulho pra falar, tipo, ele fala com maestria, tá ligado? Dá um tesão, mano, aqui pra que eu... Berlim me dá um bagulho, mano, que ele fala de um jeito que, mano, é muito da hora. Cara, eu quero aprender a falar desse jeito. Tem a outra mulher que eu esqueci o nome, que ela parece indiana, mano, que ela tinha um filho, pá. A Tóquio deu um bagulho bem foda nela de falar que ela não vai achar mau filho. Mas essa série tá me deixando fora de controle. Porque agora, qualquer coisa, eu penso que eu vou roubar, mano. Eu roubo uma moeda e já me sinto um criminoso, tá ligado? Mano, em qualquer coisa, agora, eu me sinto na casa da moeda. Quer dizer, eu sonho que eu tô roubando alguma coisa da casa da moeda. Eu quero saber, mano, quem que é o criador dessa série? Deixa eu procurar aqui, quem que é o criador da série? Esse cara, pra mim, é um gênio, mano. Nossa, meu Deus do céu. Eu não acredito. Eu não acredito. Ai, voltou em mim. Desgraça. Doeu. Caramba. Doeu. Até mais, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilha. Deixe nas caixas de postal, um e-mail comercial. Vai no Instagram, qualquer coisa. E é nóis. E fui! Uuuuuh! Uuuuuh! E aí E aí E aí